Giro da Jana de hoje é especial, apenas uma notícia para eu me meter em uma super treta, uma polêmica literária, cultural e vestibulanda para fazer jus ao nicho deste canal. Vem comigo, porque eu vou precisar de ajuda para fazer o Pix para o meu advogado. Bom, vocês devem ter visto esta notícia aqui. A FUVEST anunciou que vai criar, na verdade não vai criar, já criou listas obrigatórias entre 2026 e 2028 que terão cada vez mais mulheres, culminando no vestibular de 2027, que terá 100% de autoras. Das mais diversas idades, épocas, realidades sociais, temáticas, gêneros, entre outros, aqui a gente tem algumas imagens, eu vou destacar as minhas favoritas. Eu amo a Conceição Evaristo, eu sou completamente apaixonada pela Lígia Fagundes Telles e eu estou agora conhecendo, por causa da influência de uma amiga que é historiadora, Anísia Floresta. E aí eu vou falar de uma coisa do meu passado. Eu fui professora, que besteira, eu fui aluna da professora Constância Lima Duarte, que foi uma das organizadoras, das comentadoras e das editoras desse livro, tá? Aqui a gente tem uma notícia do site do Governo do Estado de São Paulo, né? FUVEST, responsável pelo vestibular para ingresso na USP, divulgou uma nova lista de leituras obrigatórias para o exame a partir de 2026. O novo catálogo é composto somente por mulheres autoras de língua portuguesa, entre 2026 e 2028, e tem nomes como Clarice Lispector, Conceição Evaristo, Jamila Pereira de Almeida, Júlia Lopes, Lígia Fagundes Telles, Narcisa, Nísia Floresta, Paulina Tiziane, Raquel de Queiroz e Sofira de Mello Briner Andressen. Então a gente vai ter a culminância de 2027, o vestibular da FUVEST só ter obras escritas por mulheres. Na minha opinião, acho que eu já vou pôr aqui até a minha camerazinha mais íntima. Na minha opinião, eu acho bem interessante essa escolha. Primeiro, porque o mero anúncio dessa escolha já causa um debate muito importante na sociedade brasileira sobre a invisibilização de autoras mulheres, né? Não apenas autoras no sentido literário, mas de mulheres no mundo das artes. é uma das áreas em que nós somos mais invisibilizadas. Então eu já acho interessante por si só. E aí eu vou ser muito sincera. Eu fiquei bem, bem, bem feliz, você vai entender porquê daqui a pouco, e chocada por ver toda a gritaria da... Vou usar um termo muito mineiro, da onaiada em relação a isso. O Estadão, né? O Estadão, né? Uma escolha difícil. O Estadão fez um editorial, ou seja, um texto em que se posiciona oficialmente como instituição jornalística, falando que isso é vestibular paramilitante. Ao exigir que vestibulandos só leiam autores mulheres entre 2026 e 2028, FUVEST, a mesquinha exame, ou seja, o torna menor, que deveria medir o grau de conhecimento dos alunos e não seu nível de engajamento em determinada causa. Tem um problema muito sério aqui. Gente, vamos ser muito sincera. Não é que a FUVEST vai passar os próximos anos só colocando mulheres na sua lista de obras literárias. Mas, se fizesse isso, estava barato, né? Um levantamento muito preliminar feito pela professora Jana Viscardi, que não sou eu. Jana Viscardi, eu te amo. Mostra o percentual de homens e mulheres ao longo dos últimos anos. Eu não estou nem falando da questão histórica aqui, não. Últimos anos, tá? 2018, oito homens, uma mulher. 2019, oito homens, uma mulher. 2020, oito homens, uma mulher. Mantendo a proporção... Aí, 2025, muda um tiquinho. 2026, volta. E aí, 2027, que a gente tem as nove mulheres. Pra ser muito sincero, vamos eliminar aqui, ó. Nove mulheres, eu acho que a FUVEST deveria continuar fazendo isso pelo menos pelos próximos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos. Pra gente tentar alcançar um certo equilíbrio, não é mesmo? Então, Estadão. É uma escolha muito difícil ler o seu editorial. O exame não está ficando menor, ele está ficando maior. Ele está ficando alinhado aos novos tempos, em que outros grupos sociais têm voz e valor. E, assim, esse editorial mequetrefe, eu amo esse adjetivo, mequetrefe. Você sabe escrever mequetrefe? Vou escrever mequetrefe aqui. Esse editorial mequetrefe, ele, por incrível que pareça, ele tem uma função importante, que é gerar polêmica. E a gente está discutindo isso, tá? Vou ser muito sincera, é óbvio, é uma burrice afirmar que a FUVEST vai medir o nível de engajamento em determinada causa. Vai ser medida a capacidade de interpretação e de leitura dessas obras, sejam elas de mulheres ou de homens. Como, em todos os outros anos, se pediu que analisassem textos, né? Porque tem poemas, tem ensaios de homens. Neste ano, a gente vai analisar textos de mulheres e qual é o problema disso. Só que não foi o Estadão o único que ficou bravinho com isso. Por incrível que pareça, o Antônio Prata, que é um dos meus autores favoritos, cometeu o seguinte texto. Eu amo essa expressão, cometer o seguinte texto. Esse texto foi publicado na Folha de São Paulo, né? Contra a gravidade patriarcal. Aí tem a minha pergunta aqui, né? Porque ele está questionando. Nenhuma contribuição à luta antimachista virá de, olha jovens, segurem esta marimba, privar estudantes de lerem Machado e Drummond. Ou seja, colocar uma lista só de mulheres em 2027 vai proibir as pessoas de lerem Machado e Drummond? A gente está banindo os homens da literatura? Gente, o editorial é, né? O editorial, desculpa, o artigo de opinião é enorme. Eu gosto muito deste espaço aqui. Eu já até deixei pra destacar com vocês. Olha essa pérola do Antônio Prata. Uma vez que a ideia de só cobrar mulheres nasce da virtuosa ambição de lutar contra o machismo, toda a crítica a ela é imediatamente tida como machista. Ó, não. Talvez o Antônio Prata esteja sendo machista. Hum, coitado. E já sabendo que assim serei acusado? Sim. Está sendo sim. Opino. Nenhuma contribuição à luta antimachista virá de privar adolescentes de lerem Machado, Drummond, Rosa, né? E aqui, gente, linguagem é uma coisa muito importante. Olha que coisa interessante. Esses nomes, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade e Guimarães Rosa, eles são tão famosos, tão conhecidos, que a gente pode se referir a eles apenas pelo sobrenome. É raríssimo, eu não consigo pensar em nenhuma mulher, a não ser a Simone de Beauvoir, cuja referência possa ser feita apenas pelo sobrenome. Isso é um sinal da invisibilização histórica das mulheres no mundo da arte e da cultura. Tem um outro trecho aqui do nosso querido Antônio Prata que eu quero destacar. O mundo é machista. O machismo, excluindo metade da população mundial do acesso ao estudo e ao debate na esfera pública, fez com que as maiores obras na literatura, nas artes e nas ciências, nos últimos milênios, tenham vindo de homens. Na verdade, aqui já tem um problema. Há, na história da arte, da arte, da cultura, da política, da economia, uma série de mulheres que contribuíram. Entretanto, essas poucas mulheres que venceram a estrutura machista e patriarcal, elas foram invisibilizadas. Eu estou lendo, neste instante, um livro que é sobre mulheres na história da arte mundial. E é muito frequente que haja a atribuição dos quadros pintados por essas mulheres aos seus parceiros, aos seus irmãos, ou a negação da exposição. Então, aqui já está errado. Não é que só homens tenham produzido. Mulheres também produziram contra todas as dificuldades. Mas elas foram invisibilizadas, elas foram caladas. Algumas delas foram acusadas de loucas, de bruxas, de promíscuas, só porque tinham autonomia intelectual. Então, está errado já para início de conversa, né, Antônio Prata? Isso não é uma opinião, é um fato. As mulheres estavam oprimidas e caladas. Elas foram caladas. Não é que elas se calaram. Achar que para cada Sócrates, Platão ou Aristóteles, para cada Machado, Graciliano, existam obras equivalentes femininas, até hoje ocultas, que brotarão ao se excluir as obras masculinas, é negar a existência e eficácia do machismo. Eu estou negando a intelectualidade do Antônio Prata. Eu achava que ele era um cara mais inteligente do que isso, mas ok, né? A gente se decepciona principalmente com homens, não é mesmo? Então, eu vou pôr um destaque aqui. Gente, existem sim obras equivalentes femininas que foram invisibilizadas ao longo dos séculos e dos milênios. E a gente está, aos poucos, colocando holofotes sobre essas obras. É só pensar, por exemplo, em Carolina Maria de Jesus. É só pensar, por exemplo, em várias pintoras e artistas plásticas mulheres que não são reconhecidas como os seus homens, né? Como, por exemplo, Artemisia Gentileste, que é uma artista maravilhosa, que é... Ai, eu esqueci de trazer o livro. Até a autora da imagem que está na capa de um dos livros que eu mais gosto. Vou colocar aqui, ó. Que é o... A Criação da Consciência Feminista. Olha, eu estou tão hipnotizada pelo assunto que eu não lembrei do nome do livro. Vou colocar aqui imagens, tá? Da Artemisia Gentileste. Essa obra que está na capa da Criação da Consciência Feminista. E é uma obra maravilhosa que, durante muito tempo, foi atribuída ao seu irmão. Por quê? Porque uma mulher não pode pintar tão bem. Então, Antônio Parata, você está errado. Sinto muito dizer que você está errado. Mas, com o Desgraça Pouca é Bobagem, veio o Marcelo Rubens Paiva, escritor brasileiro, e, sobre o erro que foi o Antônio Prata, escreveu esse outro erro. Concordo 100% com... Mas... Gente, mas... Como hétero, branco, cis, gerações ultrapassadas e autor indicado em vestibulares, o Marcelo Rubens Paiva já apareceu no vestibular da FUVEST. Então, não estou negando que ele seja um bom autor, não. Só estou negando que ele seja um autor atualizado no que diz respeito às pautas de 2023. Não tive coragem de escrever. Coitadinho, né, gente? Ô, tadinho do Marcelo Rubens Paiva. Ele foi calado pelas feministas radicais. E aí, gente, eu vou encerrar esta treta mostrando números. Vocês gostam de números? Números. Injustiça? Silenciamento dos homens brancos, héteros, cis? Ou reparação histórica? Ou espaço para as novas vozes? Para as novas velhas vozes? Porque aqui a gente tem, por exemplo, textos do século XVIII, do século XIX. E aí? O que você achou do giro da Jana? O que você achou da polêmica? E eu vou ser muito sincera. Estou fazendo um negócio aqui que a minha equipe vai ficar super brava. Mas eu acho que eu vou ler os livros da FUVEST 2027 com os meus alunos nos meus cursos. Fazer um clube de leituras? Colocar uns trechos das obras nas coletâneas? Ah, eu acho que eu vou provocar os machistinhas de plantão. Os assumidos e os enrustidos. Deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua autora preferida, o que você achou. E a gente se vê num próximo giro. E a gente se vê num próximo giro.